E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora falar um pouco sobre a atualização do GTA Online? Bora lá então pessoal, exatamente pessoal. Mas antes de mais nada, já quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Muito obrigado. Pessoal, é o seguinte, antes de falar da nova atualização, eu preciso lembrar para vocês tudo que termina hoje, no dia de hoje. A contar um prêmio extra de 100 mil, que você não pode deixar de ganhar esse prêmio extra de 100 mil. Esse bônus ou prêmio de 100 mil começou a valer na semana passada, na última atualização, quando a Rockstar colocou no jogo os baús de tesouro. Lembra dos baús de tesouro? Dois baús de tesouro por dia para você fazer uma apuração e encontrar na ilha de Caio Périco. Eu já trouxe para vocês aqui no canal a localização de todos os baús, que são 10 baús na terra e 9 baús de tesouro na água. Eu vou deixar esse vídeo completo para vocês na descrição desse vídeo aqui. Então, se você não sabe a localização, assista a esse vídeo. Porém, a promoção da Rockstar era somente até o dia 6, hoje, para quem conseguir pegar 5 baús de tesouro, lembrando que são 2 por dia, ganharia um prêmio extra, ou ganhará um prêmio extra de 100 mil. Então, não perca essa oportunidade. Você já ganha um bônus IRP, o bônus é 15 mil cada baú do tesouro que você encontra. E depois, encontrando no mínimo 5, repito, somente até hoje, dia 6 de janeiro, você vai ganhar um prêmio adicional de 100 mil. Então, não perca essa oportunidade. Combinado? Além disso, tem novidade chegando amanhã, dia 7, aqui na live do canal, 5 horas da manhã. Ou seja, tem live amanhã, quinta-feira, dia 7, 5 horas da manhã, mostrando tudo que vai chegar na nova atualização. Tomara veículos novos, tipo esses que eu vou mostrar para vocês aí na tela. Esses veículos devem chegar a partir de amanhã, fechou? Mas, além disso, além do prêmio de 100 mil, tem ainda a promoção, o bônus do evento semanal, que também acaba hoje, dia 6. Eu vou mostrar para vocês tudo que acaba hoje, para que você possa ver quais são os descontos, o que é interessante você comprar ou não, porque termina hoje, fechou? Vamos começar mostrando estampas raras, para você não perder nenhuma estampa. Essa estampa aí, tanto para o Menacer, o Vap de Speedon e para o Revolter. Descontos, descontos nos carros. Taipan, 40% de desconto, também no Ramp Buggy e no Phantom. Além deles, promoção no Karim, Kuruma, blindado, pessoal. São 4 veículos essa semana. Uma coisa muito estranha é que a Rockstar tirou o brioso, pessoal. Tirou simplesmente o veículo. O que eu mais gostei nessa atualização foi os descontos, 40% de desconto, tanto nos apartamentos de luxo, como em todas as garagens, incluindo garagens de 2 vagas, 6 vagas, 8 vagas, 10 vagas e também garagens tipo garagem da boate, garagem do fliperama, tudo com 40% de desconto. Então, aproveite! Além disso, duplo dinheiro, dupla RP, continua no entra e sai modo adversário. Antes, carro do cassino. Essa semana é o Omni. Você consegue totalmente de graça o seu giro rápido ou se você tiver o kit inicial de esquema criminal, também está de graça. Localização das corridas. Para você ganhar dinheiro, né? Corrida prêmio. Aqui, desafio do RC Bandito. E o desafio de veículos comuns. E para finalizar, se você entrar ainda hoje, você vai ganhar algumas roupas. Por exemplo, esse suéter que está em blusas especiais, você vai em desbloqueadas. E essa calça esportiva. Então, não perca essa oportunidade. Pessoal, mais uma coisa. Tem essa camiseta também da rádio se você não entrou essa semana. Lembrando, amanhã, 5 horas da manhã, dia 7. Tem live aqui no canal mostrando tudo o que vai chegar na nova atualização semanal. Combinado? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.